Esta música... É uma brincadeira, não é? Já foi? Chama-se O R U Também foi composta por nós O meu nome está ali, eu não sou blind Eu acho que eu imagino a mãe I drink the day we're side by side Your smile, your touch is all I need Then my soul will carry me My heart won't fear to feel unfeasd I can't just sit and wait to feel your kisses I won't hold back when I touch your lips and Then I'll carry on I won't ask you again I won't ask you again I won't ask you again But I won't need up I won't hold back when I do it I won't make you think too I won't ask you again 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL